Música Ensinar mais sobre a língua portuguesa de forma lúdica. Esse é o objetivo da exposição interativa à energia da língua portuguesa, desenvolvida pela empresa EDP São Paulo. Escreva a palavra corretamente e ganhe um livro. Se preferir, navegue pelas regiões que falam a língua portuguesa no Periscópio 360. Ou ainda, duble um poema com o sotaque típico de algum estado brasileiro. Esses são alguns atrativos da exposição A Energia da Língua Portuguesa, desenvolvida pela empresa EDP São Paulo. Nós começamos com esse investimento na língua portuguesa, através do patrocínio A Reconstrução do Museu da Língua Portuguesa. Passamos pela Flip e agora estamos com a ação A Energia da Língua Portuguesa, que é o nosso caminhão itinerante que está levando a língua portuguesa de uma maneira divertida e dinâmica para as pessoas. Neste setor, a evolução da língua portuguesa pode ser vista pela mistura da literatura clássica com a tecnologia do touch e dos iPads. Ou então, recitando poemas da época em que nem se imaginava ser possível a captação de som e imagem. Ainda mais com equipamentos tão modernos. Neste outro espaço, você descobre a origem de algumas expressões populares, como o bicho de sete cabeças. A exposição esteve no Bosque Maia, em Guarulhos, até o último domingo. E deve rodar o Brasil até 2019. Ela começou em São Paulo, já passou pela Flip em Paraty, fomos para o Rio de Janeiro, São José dos Campos, Espírito Santo, e estamos agora aqui em Guarulhos. E a nossa intenção é nos próximos dois anos a gente rodar as principais cidades do Brasil até a reabertura do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. No lounge, que fica do lado externo do caminhão que abriga a exposição, uma enorme tela para exibição de filmes relacionados à nossa língua. E além de ser um espaço agradável também para leitura, um calígrafo escreve a frase que você quiser. A nossa era até óbvia, mas ficou belíssima nas letras trabalhadas. Tudo para atrair os jovens e não deixar a língua portuguesa formal cair no esquecimento. Vem também trazer um pouco disso, trazer esse contexto da literatura da língua portuguesa para o dia a dia das pessoas. Temos muitos jovens que visitam o caminhão, muitas crianças, então de alguma forma a gente também está contribuindo para que as pessoas comecem a se interessar mais pela língua e escrever melhor. Mas a gente acredita também que a língua é algo vivo, então não dá para dizer que é certo ou errado. Faz parte da cultura das pessoas e a forma como elas se comunicam. Obrigado. 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 Obrigado.